Qual é o verdadeiro papel de um líder diante das pessoas que o admiram? Fala líder, seja bem-vindo. Aqui é o Júnior Souza e a sacada de hoje é que eu tô em São Paulo e a gente acabou de participar do PJB, Prêmio Jovem Brasileiro, organizado pelo meu querido amigo Guto Mello, onde ele desenvolve um processo de votação, ele premia os jovens que se destacaram. E aqui nós tivemos a oportunidade de conhecer várias pessoas. A Mariana, nossa filha, teve a oportunidade de conhecer o elenco de uma novela que ela adora, chama Cúmplices de um Resgate, e todas essas pessoas desempenharam o seu papel. Mas uma em especial, eu quero falar agora, que teve uma excelente performance diante do seu público. E ele demonstrou qual é o verdadeiro papel de uma pessoa que tem admiradores, de líderes que têm admiradores, daqueles, as pessoas que admiram, são fãs exatamente, que é o Júlio Cociello. Você tá vendo aqui, eu vou colocar uma foto aqui logo em seguida da nossa família junto com ele. Ele teve uma paciência tão grande, tão grande, porque o prêmio terminou, começou era 15 para as 5 da tarde, terminou já era mais de 10 horas da noite. Ele recebeu cada pessoa, tirou foto com cada pessoa, deu atenção a cada pessoa, fez tudo que qualquer outro famoso talvez não faria, sem ter hora marcada. E aquilo ali foi fantástico ver, porque as pessoas, elas admiram os líderes, elas admiram as pessoas que inspiram elas, e muitas vezes esses líderes não estão acessíveis. E a percepção que eu tive é que o Júlio Cociello, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você assistir o canal dele. Ele é um jovem que faz humor pelo canal do YouTube, e você pode assistir, se inscrever, enfim, conhece lá o canal do Júlio Cociello. E se você já conhece o Júlio Cociello, coloca aqui embaixo, sim, eu já conheço, já acompanho o Júlio Cociello. E se você admira, diga aqui embaixo nos comentários desse vídeo por que você admira ele. E a minha admiração por ele foi exatamente essa. Ele teve paciência de tirar foto comigo e com o Gabriel. Depois a minha esposa veio a Gi, veio a Mariana. Nós tiramos uma outra foto com ele, conversei com ele, consegui trocar contatos com ele para que a gente possa agendar uma entrevista aqui no canal do Líder 360. Espero que seja em breve, eu vou começar os contatos com ele já nessa semana mesmo para poder gravar uma entrevista com ele e ele poder falar como ele se sente sendo um líder, sendo uma pessoa que inspira outras pessoas. Se você admira alguma pessoa e ela é acessível, aproveita, explora tudo que ela tem de melhor, converse, troque ideias. Essas pessoas passaram por um caminho que talvez você esteja trilhando, que ele vai te dar de dica, vai fazer você adiantar muitos passos e você vai poupar tempo ao longo da sua jornada, ao longo da sua trajetória. Líder 360, espero que você seja constantemente uma pessoa que conquiste fãs, admiradores, pessoas que desejam estar ao seu lado, que desejam trabalhar junto com você, que desejam ouvir as suas histórias, as suas experiências e as suas dicas para que elas possam ir mais rápido. Obrigado por você estar me acompanhando aqui no canal do Líder 360. Se inscreve aqui embaixo, marca o nome das pessoas que você acredita que esse conteúdo é importante. Lembra de compartilhar esse vídeo. Eu não preciso nem que você curta esse vídeo, mas eu quero que você use esse conteúdo e compartilhe com outras pessoas. E isso vai fazer esse canal ter mais força, ficar mais robusto ainda e poder impactar um maior número de pessoas. Um abraço e a gente se vê amanhã com mais uma Sacada de Liderança. Até mais.